Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, então eu estou trazendo aqui hoje, esse pulloverzinho, eu fiz um short dele mostrando a altura, ou seja, ele ficou com 47 cm de altura e ele tem 92 de busto, mas é porque ele é um pullover assim bem justinho mesmo, tá? Eu fiz esse pequeno detalhe aqui que foi fazendo um cinturado nele, assim, modelou bem aqui, olha, na cintura, então isso aí deu um charme a mais nele. Aqui no meio eu fiz um ponto trança com seis pontos altos e todo ele foi feito com meio ponto, então ele foi feito primeiro na parte da frente, depois eu fiz a parte das costas toda em meio ponto, e aqui, olha, eu uni as duas laterais, olha, eu uni a parte da frente e a parte das costas. Então, aqui eu tenho 29 meio pontos e do lado de cá 29 meio pontos. Aqui eu tenho seis pontos e eu atravessei o ponto, olha, na sexta carreira. Então, eu fiz cinco carreiras, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta carreira eu atravessei os pontos, tá? Então, ele ficou assim, olha, você pode fazer ele também em gola V também, que vai ficar muito bonito. Ele ficou, então, com um tamanho médio, né, você pode estar adaptando aí o tamanho que você precisar, tá? Então, aqui, olha, eu comecei com 29 meio pontos e aqui eu fui aumentando um ponto, olha, aqui eu fui diminuindo, né, perdão. Eu fui diminuindo um ponto numa carreira, numa carreira não, uma carreira sim, uma carreira não. Aqui eu fui reto, né, sem subir ponto nenhum e aqui onde fica o busto, eu comecei a largar de novo. Aumentei um ponto, no seguinte, não aumentei, no ponto eu aumentei, no próximo não aumentei, até atingir a altura que eu estava aqui, ó, no começo. Então, ele ficou assim, olha, ele deu esse cinturado, então ficou muito bacana. Pode ser usado como um colete ou pode ser usado também como uma blusinha, tá? Então, eu vou fazer o passo a passo apenas de uma pequena amostra, como fazer trança caso você tenha dúvida, tá? Mas, no mais, ele é muito simples. Aqui, olha, onde eu fiz a emenda, sempre eu faço assim, eu faço os meio ponto aqui, né, quando é meio ponto, e aqui eu faço ponto baixíssimo, justamente pra dar esse caimentozinho aqui, olha, pra ele não ficar reto. Então, dar esse caimentozinho e fica bem bacana. Aqui nas beiradinhas foi meio ponto, tá? Pra fazer o acabamento, e aqui também foi pontos altos, olha, dedo por frente, dedo por trás, pra poder tá fechando aqui a nossa gola, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado, é apenas mais um modelo pra, né, novas inspirações, pra aproveitar ainda um pouco aí do inverno que tem pela frente, tá bom? Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.